Salve, torcida colorada! Tudo belezinha? Salve-nos! Ó, quem poderá nos salvar? Pois é, da Alessandro, vem aí. Novo coordenador de futebol, deve assumir nesta quinta-feira, no mais tardar na sexta-feira, junto com o diretor executivo também de futebol. Então, agora parece que vamos ter um departamento de futebol voltado, então, ao controle do mesmo e as contratações que faltam dez dias, dez dias para encerrar. Mas parece que está vindo aí um lateral do santo. O de Natan, não conheço, nunca vi, nunca ouvi falar, não sei nem como jogue. Depois eu vou procurar para falar. O que me traz aqui agora são as gurias, as gurias coloradas. que estão cada vez mais embaladas. Hoje foi a última rodada do campeonato feminino, fase de classificação, as quartas de final. As gurias coloradas precisavam de uma vitória simples para se classificar as oitavas. Depois de um começo de sete jogos, devido a toda situação que vocês já sabem, que não adianta ficar falando aqui, né? As gurias tiveram jogos atrasados, tiveram que recuperar jogos e recuperaram. Recuperaram. Hoje foi a sexta vitória seguida. E sabe em cima de quem? Você sabe que final de semana eu trouxe aqui para vocês a vitória em cima do Palmeiras. Palmeiras, lá em São Paulo, lá em Jundiaí. E hoje, aqui em Porto Alegre, no campo do SESC, as gurias enfiaram seis, meia dúzia, nas sereias, nas sereias da vila. É! No Santos, as sereias da vila. Time feminino mais batalado, né? Dos últimos tempos, junto com o Palmeiras, que vem bem, e o Corinthians, né? E tem a Ferroviária também. Bom, classificou-se em primeiro Corinthians, segundo Ferroviária, Palmeiras em terceiro. O Inter ficou em sétimo lugar com essa vitória. Em sétimo lugar, ele vai pegar Ferroviária. É! Boca Brava, dois confrontos, né? Um aqui, Porto Alegre, onde o Inter tem que fazer score, para depois ir a Jundiaí, né? Ferroviária de Jundiaí? É de Jundiaí? Não, Araraquara. Ferroviária de Araraquara. Aí tem que jogar com a Ferroviária lá, tentar manter o score que conseguir. Bom, Priscila, como sempre, né? Priscila, a rainha dos... Tem a Priscila, a rainha do deserto, né? Nós temos a Priscila, a rainha dos campos. A rainha dos gramados. É! A Priscila abriu o placar. O Inter perdeu muito gols. Só o Inter jogou. O Inter sufocou o Santos. O Santos não teve uma chance de gol, um chute de algum no primeiro tempo. As gurias coloradas poderiam ter saído no primeiro tempo com esse placar já, seis, sete. Mas erraram muitos gols. Não vou dizer errar. A goleira defendeu. O Santos tem uma boa goleira. As milagres. No segundo tempo, o Santos mexeu em quase todo o time. E perdido, né? Já está mesmo rebaixado. Foi o primeiro para cima do Inter. Mas assim mesmo o Inter conseguiu se manter e fez quatro gols rapidinho, né? Com Priscila dando passe, Priscila servido. E a Priscila ainda errou mais gols ainda. A goleira defendeu. A goleira defendia muito bem. Embora ela entregava também. Bom, é... Entregado que eu digo é na saída de bola, né? A goleira queria sair jogando com as defensoras e terminava perdendo a bola para a Priscila. Priscila é um azoi. Ela marca como ninguém a saída de bola. Lembram lá do jogo contra a França? A goleira foi sair jogando, bateu na Priscila, bateu na zagueira e entrou. Pois é. Está jogando muito essa bola. Espero que o Inter consiga mantê-la, consiga segurar. Porque provavelmente times europeus ou times americanos já devem estar de olho nessa guria de 20 anos que joga um golão. Para mim, é a nova Marta do jogo. A nova rainha. A nova rainha. A rainha Priscila. Bom, o resultado final da partida foi 6x2. O Santos conseguiu fazer 2 lá, porque o Inter deu uma paradinha, né? Deixou elas jogarem um pouco, aí elas fizeram 2 gols lá de chute fora da área. Depois disso, o Inter voltou a dominar e fez mais 2, fechou o placar em 6, poderia ter feito mais, mas também o treinador resolveu dar uma segurada, já que as quartas de final já iniciam nesse final de semana. Tem que dar uma pausa, né? Tirou a Priscila, tirou algumas jogadoras que precisavam. Então, uma melhor recuperação para o próximo final de semana, porque a barra vai ser pesada contra a Ferrovia. Beleza, gente? Pelo menos o time feminino, as gurias, estão nos dando alegrias. Vocês sabiam? Nessa última segunda-feira, o feminino sub-17 foi campeão brasileiro. O time feminino sub-17 do Inter, em cima do Grêmio, empatou em 2x2, ganhou nos pelotis e foi campeão brasileiro. Sub-17. As gurias do sub-20 também estão muito bem. E agora, então, as moças mais adultas se recuperaram, depois de sair lá na última colocação, na zona de rebaixamento. Não na última, na penúltima. Na última ficou o Atlético Mineiro com um ponto conquistado durante todo o campeonato. É, eu não sei o que o Galo tem. O Galo poderia dar mais ênfase ao futebol feminino também. O Inter, como tem uma boa base, tem todos os times de todas as categorias, é um formador de atletas e é um dos únicos clubes brasileiros femininos que faz contratos longos, ainda bem, né, porque com a Priscila foi feito um contrato longo, senão nós perderíamos ela logo, logo. E eu acredito que ainda vamos perder. Porque você sabe, né, que o nível de futebol brasileiro, em relação ao nível do futebol feminino europeu, feminino americano, é muito distanciado. Beleza, gente? Então, parabéns às gurias coloradas. Meus parabéns. Estão embaladas. Vamos entrar nas quartas de final embaladíssimas. E eu acredito que vai dar boa. Vai dar boa. Beleza, pessoal? Não é isso que eu tinha para trazer para vocês. Encerrou há pouco tempo. Opa, opa, opa. A gripe voltando. Beleza, pessoal? Então, um bom resto de semana a todos e até o final de semana com as gurias contra o Ferroviária e nós marmanjos contra o Cruzeiro. E tem que ganhar na marra do Cruzeiro. Não podemos perder esse jogo. Já com o D'Alessandro, né? Já com o D'Alessandro no banco também. Beleza, pessoal? Tchau. Então, agora é o fundo. Um abraço. Ah, não esqueça de deixar o likezinho, né? Vamos fazer esse vídeo e alcançar o máximo de espectadores possível. Vocês estão me devendo isso. Me deve essa força. E para quem não é inscrito no canal, ainda inscreva-se no canal e ative o sininho. Você sabe que inscritos no canal concorrem a uma camisa oficial do Inter todos os meses, né? E desculpa pelo cenário. É que eu estava assistindo o jogo aqui na cozinha e já encerrou o jogo. Eu já fiz o vídeo aqui direto com o meu laptop. Aí o painel atrás aqui, né? O cenário não ficou muito bom. Mas, o que você tem por aqui? Uma cozinha desorganizada. Para quem mora sozinho. Beleza, pessoal. Fui. Agora sim. Tchau.